Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos relembrar algumas novelas da Band que foram esquecidas Aqui no canal já tem uma playlist de novelas esquecidas da Globo, do SBT e da Record Vou deixar linkado aqui nos cards para vocês Agora sim, roda a vinheta Caso vocês não se lembram ou não saibam, a Band já produziu novelas Nessa época, a emissora conseguiu sucessos como Floribela, Recém-Reprisada e Meu Pé de Laranja Lima Mas como em toda a emissora, houve tramas que quase ninguém se lembra que existem E são elas que vamos relembrar no vídeo de hoje A primeira novela se trata de Dance 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 Exibida entre 2007 e 2008 A trama gira em torno de Sofia Que herdou da avó o nome e o talento para a dança Ela vive no interior, mas seu sonho é ser dançarina e atriz E atuar em musicais Ela quer seguir os passos da avó que a criou E da mãe que não vê há anos e acredita que está no exterior Para tentar realizar esse sonho Com a ajuda da avó, ela parte para São Paulo com a intenção de entrar na Fundação Verônica Marques A mais conceituada escola de dança do país Do outro lado da história, temos Leonor A dona da escola Que lutou muito pelo seu excelente nível de ensino O nome é em memória de sua filha, Verônica Que era casada com Lúcio Mas acabou morrendo em um acidente de carro Lúcio é um homem de caráter duvidoso E acha que o dinheiro pode comprar tudo Ele criou Rafael, seu filho com Verônica E é capaz de manipular o filho para atingir seus objetivos Ele é dono da Ecotel E quer casar Rafael com Amanda A filha de sua sócia Lígia Para assim conseguir aumentar seu poder dentro da empresa Lígia era a mulher do primeiro sócio de Lúcio Mas seu marido morreu E ela ficou responsável pela parte dele na empresa Ela luta pela felicidade de Amanda Que é completamente apaixonada por Rafael Chegando a ser obcecada por ele Amanda também tem o sonho de entrar para a Fundação Verônica Marques E verá em Sofie uma grande rival Na arte e no amor Já que terá que disputar Rafael com ela Sofie e Rafael se apaixonaram um pelo outro Assim que se conheceram Porém, Amanda será capaz de tudo para acabar com este romance Dance 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 Obteve uma média geral de 2,97 pontos Quando a meta estipulada era de 4 pontos Tornando-a razoável para o seu horário de exibição Mesmo não sendo um fracasso Ela é pouco lembrada por todos Já a segunda trama se trata de Serras Azuis Exibida em 1998 A novela acompanha o envolvimento de Ligia Do clã Paiva com Gaios Herdeiro dos Roldões Mais do que filhos de famílias inimigas Eles são sobreviventes de uma chacina Que por pouco não tira a cidade do mapa Sob a maldição de que o sangue de um Roldão Não pode misturar-se com o de um Paiva Os dois terão muita dor de cabeça A novela ainda traz disputa por poder Política sindical Vinganças Traições Fofocas Bruxarias E até mula sem cabeça Serras Azuis Recebeu diversas críticas pelo seu roteiro fraco Que misturava diversos clichês Ela ainda era A tentativa da emissora De retomar o departamento de dramaturgia Depois de uma pausa de 15 anos O resultado não foi muito bom Ela obteve somente 1,44 pontos de média geral E a outra que caiu totalmente no esquecimento A terceira e última novela dessa parte Se trata de Água na Boca Exibida em 2008 Mais uma vez Temos a história do amor proibido entre dois jovens A bela Daniele Descendente de franceses E o aventureiro Luca De ascendência italiana O conflito entre essas famílias é antigo Melhores amigas na juventude As matriarcas delas hoje não se suportam Devido a uma disputa amorosa no passado Na qual Françoise Avó de Dani Saiu ganhando Para piorar Os dois clãs são donos de restaurantes concorrentes A barulhenta Pizzaria Mamma Mia E o sofisticado Bistrô Paris Que se transformam em ringues de eternos confrontos Água na Boca obteve uma média geral de 1,97 pontos Quando a meta estipulada era de 4 pontos Tornando-a um fracasso pro horário Com esses resultados A Band decidiu acabar com seu departamento de dramaturgia Depois de 41 anos de trabalhos E aí, qual dessas novelas vocês lembram e assistiram? Lembram de outras novelas da Band que caíram totalmente no esquecimento? Comente aqui embaixo Aqui na descrição do vídeo vai estar o link para o site De onde retirei alguns resumos das tramas Se ainda não deixou seu like, deixe agora Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais! Tchau